A outra falou comigo, pastor, eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher. Falei, você é um homem? Gente, você é um homem que nasceu no corpo de uma mulher? Ela falou, eu sou. Falei, sério? É, eu nunca tive visto isso não. Aí eu falei assim, mas você conhece alguma mulher que nasceu no corpo de um homem? Aí ela falou, eu conheço. Eu falei, então casa com ela. Mas não vem com discurso para eu aceitar uma coisa que nem você aceita. Ela falou, pastor, não dá para conversar com o senhor. O senhor é muito doido. Eu falo a Bíblia e já me chamam de doido, menina. Não preciso de ninguém para afirmar isso não. Mas eu aprendi uma coisa, tratar todo mundo com respeito. Dignir, não inferiorizar ninguém, meu irmão. Eu só sei de uma coisa, está todo mundo querendo saber a respeito de Jesus. E Jesus está afimzão de salvar todo mundo. Eu não é. E quem é que vai apresentá-lo? Quem é? Não, não gosta disso. Quando você fala nós, você tira a responsabilidade de você. Esse nós, é nós sem eu. De quem é a responsabilidade? Quem é que vai pregar o Evangelho? Olha o que você está falando. Certo? Tem que mostrar. Essa turma doidona. Quanto mais pecado tem, menino. O pessoal do tráfico me pede para ir pregar. Manda o pastor vir aqui pegar para nós. Abençoar a gente. Eu fico pensando, gente. Eu estou com trabalho demais. Porque tem gente trabalhando pouco. Divide comigo. Faz a sua parte. Certo? Deixa Deus te usar. Dão uma virada aí. Os cento e oitenta graus. Tem gente dando trezentos e sessenta. Não, filho. Trezentos e sessenta. É só cento e oitenta. Dá uma viradinha nessa sua vida. E dá um jeitinho. Entendeu? Foi o que Jesus falou com a mulher. A mulher adulta era lá. Lembra? Ia pedrejar ela. O que Jesus falou? Vá e... Isso, minha filha. Para de ser vergonhista. Isso, arruma um homem para a senhora. Muda de vida. Mas não. Sai de um culto abençoado como esse. Eu acho o maior barato. Esses cultos. Às vezes a gente está pregando. E diz, olha. Hoje você vai solucionar seu problema. Vem aqui. Aí a gente ora. Problema. Sai da vida dele. Em nome de Jesus. Acaba a oração. Sabe o que a pessoa fala? Problema. Oração acabou. Vambora, vambora. Porque nós vamos jantar ainda. Acomodou. Então deixa Deus te usar. Onde a vida te levar. Você vai acompanhar de quem? De quem? É isso.